O Taquinho tá brincando, né, ó, Taquinho, seu safado. Fala logo pra gente, Taquinho. Pô, a gente tá sofrendo, cara. A gente tá sofrendo, Taquinho. Tamo querendo saber muito dos nossos times, cara. Vai, fala pra gente, Taquinho. Pra onde você vai, meu? A gente quer torcer pra você. Aí, galera, até o esquilo tá usando o cupom de Japapito na NXDora, hein? Se você não tiver utilizando pra conseguir seu descontinho, tá vacilando, hein? Segue a cal. Fala, Japapito, meu. Belezinha? Como vocês estão, seus dentes? E maravilhosos. Galera, olha que coisa linda. Tem coisa melhor do que um final de semana deixar todas as roupas secando, assim, bonitinho. Daqui a pouco eu vou lá pegar o resto, mas a gente não deixa lá no heater, no negócio lá que esquenta, que aquece lá as roupas. Porque senão elas encolhem, né? Então tem que deixar pendurada. Deixa eu até abrir a janela, senão a gente vai morrer de calor aqui. Galera, é o seguinte. O KNG parece que é a mais nova contratação da NTC. E ele foi mal contratado e já começaram as farpas no Twitter. Não sei se vocês conhecem. Tem aí um dos grandes influenciadores de CSGO, o Thorin, que é um dos comentaristas que ele tem relação aos campeonatos, aos jogadores e tudo mais. No último caso, né? Parece que o kick do KNG foi porque o KNG respondeu o Thorin e aí o pessoal do 100 Thieves não gostou da resposta do KNG e kickou o menino. E mal, né? Parece que o KNG mal entrou no time da NTC de novo. O Thorin foi lá e já deu uma farpa, né? Uma farpa bem chatinha. Como vocês podem ter visto aqui, olha só. A HLTV soltou, que a gente já vai ler essa notícia daqui a pouco. E o Thorin já soltou uma sim. Vamos ver quanto tempo que ele consegue aguentar no time, ficar no time essa vez. Aí o Felpinho já meteu um post desnecessário, né, Thorin? Aí o Thorin foi lá e respondeu. Faz um bom tempo que a gente não tem esses posts necessários e um comportamento educado, né? Aí ele fala aí que as pessoas mais ativamente hostis, né? Pra ele, ele simplesmente tira aí as luvas, né? Ele lava as mãos e ele mete o pau mesmo, né? Pelo visto. E aí ele até soltou uma enjoy the show, aproveite o show aí, a treta, a briga, né? Então o Thorin já tá bem chatinho, fica colocando gif, fica... Cara chato, meu. Ô, galera. Cara chato, hein? Aí vamos ver aqui em relação ao post da HLTV, o que eles falaram. O menino de 23 anos, caramba, o KNG parecia mais velho, né? Ele vai se juntar ao resto do time da NTC Squad. Squad, hein, galera? Squad, hein? Bora fazer um squadzinho no Fortnite. Clica lá no vídeo, o último vídeo que eu fiz aí de Fortnite, que eu vou começar a jogar e trazer gameplays de Fortnite aqui pro canal, tá? Aí ele tá falando depois da Virtua e NTC, eles terem chegado num acordo. E aí tiveram aí a transferência do jogador. Isso significa que o KNG vai jogar a final da Virtua, nas qualificatórias fechadas, da Liga de Los Angeles, da ASL, que vai ser no Saturday, sábado. Tá falando aqui em relação a, né, porque que ele tinha sido quicado no Twitter, por causa do analista Thorin. Nossa, o nome dele é Thorin Shield, velho. Mano, eu tô vendo Fortnite e tudo aqui nesse post. Aí ele tá falando aqui que ele fez lá, assinou o contrato com a Virtua. E aí que ele tinha, né, formado aí o time junto com o Destiny, Kaique e tudo mais, blá, blá, blá. Isso não interessa pra gente. E aí tá falando também aqui do episódio dos gêmeos, que teve a saída dos gêmeos, da NTC. E graças a Deus agora tá com Beachy, Felps, Fenix e KNG. Vamos ver quem que vai ser o último jogador desse time brasileiro maravilhoso. E agora eu faço a pergunta pra vocês, galera. E aí? A terceira vez, né, clã, cá entre nós. Eu boto minha mão no fogo. Eu acredito que o KNG já aprendeu a lição dele. Já deve ter até bloqueado o Thorin no Twitter. E, velho, aprendeu. Não tem como. Você vê lá o Instagram dele, um menino humilde. Jogou contra o time da Detona. Os haters lá que estavam ferrando aí, estavam tentando denegrir a imagem da Detona. O KNG super humildade. Tenho certeza que agora ele conquistou muito mais carinho dos fãs. E, na minha opinião, ele não vai cagar no pau dessa vez. Beleza, clã? Mais uma notícia aqui. Vemos que o Taquinho tá brincando, né, Taquinho? Beautiful clouds today in SoCal. Então, pra quem não manja, é SoCal aqui, deve ser o aplicativo aí, sei lá, que mostra um pouquinho o tempo, coisas do tipo. E aí ele mete um clouds, né, que aí todo mundo sabe, né, time americano, clouds, cloud night, blá, 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 né, vocês estão ligados. E aí ele mete um depois, I'm thirsty, estou com sede, né, estou com sede, que você liga, ah, team liquid, team liquid, time líquido, né, líquido, água, né, tô com sede. Então, o Taquinho tá brincando, né, ó, Taquinho, seu safado. Fala logo pra gente, Taquinho. Pô, a gente tá sofrendo, cara. A gente tá sofrendo, Taquinho. Tamo querendo saber muito dos nossos times, cara. Vai, fala pra gente, Taquinho. Pra onde você vai, meu? A gente quer torcer pra você. Conta só pra gente, vai. Solta um stories aí em off pra nós. Faz qualquer coisa, Taquinho. Poxa, meu. Ficar brincando com nós também é sacanagem, né? A gente tá assim, ó. Aí você fica brincando com nós? Pô, tá de sacanagem com nós, hein, galera. Beleza, gente, tamo junto aí. Vamo conferir mais algumas jogadas de CS e é nóis. Shroud está de volta, é isso mesmo, clã? Vamos ver, então, a jogadinha que ele faz. Pega a sua facuosa. Vai fazer a defesa do bomb site B. Vamos ver ele com a sua uspzinha. Já conseguiu avistar o primeiro, já deu aquele HS. O Rick, que ficou mais pobre depois dessa. Conseguiu acertar o segundo no Mark. E que triple kill do Shroud. Pra quem não sabe, o Shroud agora tá jogando Fortnite, tá, galera? Agora a jogadinha do Tarik. Entrando aqui no bomb site B da Trim. Todo mundo gosta de jogar Trim aqui, pelo visto. Agora vamos ver um clutch de um contra quatro do Tarik. É isso mesmo, produção? Ele já fica um pouco esperto. Tá um pouquinho chateado porque o Steel saiu. Por que você me rushou? Que mancada, hein, Steel? Tirou onda, hein? Hein, Chuchucão? Olha o JDM. Joga demais esse menino, hein? Jesus Cristo, pra onde que o Taquinho for? Se for pra Clown9 junto com o Tarik ou com o JDM. Ele está muito bem servido, né, galera? Ah, não, matou o nosso Chuchucão. Ele pode estar bem, mas eu acho que ele está bem. Ele é todo chink, né? Ele não parece aquele pai lá do Quarteto Fantástico. Ah, ele é. Yaddy, 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 yaddy. Não deixe de dar aquele like, não deixe de comentar. Demorou? Valeu, Papito.